MÚSICA 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 E aí estão andadas Temos até aqui uma laçada de palmas ao pessoal da Messinha São todos localhos Eu acho que fala lá para ir a assistedesção para provar mas o que eu comi e gostei bastante É desculpa lá só mais uma vez a gente tem que liberar quem faz esta festa E temos que lembrar os nossos próprios estudadores O Macedo White A Padre Lovica Padre Fultz Distrito Tere Vem de Mereças Popular Renda de Canavieda Madeiras Construction Palsetpa Jesus E o Port Ebeney Marla de Baez Levantai Big Race Salvatinho da Porta Aberta E mandando-o a ouvir E com o projeto realizados Os nossos resultados, todos os resultados Dada a vista que acontecia Mais uma vez muito obrigado a todos que estarem aqui E mandando o Primeiro nome do PCSagres O PCIM Agradeço a todos a sua presença E sabem, acompanhem Nossas páginas porque também tem mais festas com ele Muito obrigado E um abulano a todos que continuem a assistir A gente agora está aqui É só salada Está tudo de dieta Está na dieta Como é, Sra. Luísa? Como é que isto está a correr então? Muito bem, está tudo bem Está cheia A comida está muito sobrosa Eu não comi, mas sério A sopa está boa que eu já comi Só o resto é na saia ainda Vai abrir agora o gosto E o coelho fresco também está muito bom Calco A entreta é que a comida é boa ou o pessoal tem de três Vocês estão aqui desde que horas? E vinte daqui é sete horas? Sete da manhã E já são? Sete e meia da noite Já é doze horas aqui na luta A senhora que diga lá o senão A senhora que diga lá o senão para a gente Eu vou falar com a senhora Sim, por que não? Como é que a senhora se chama? Maria Inês A senhora Maria Inês é de onde? Sou brasileira Brasileira? Sim Como é que vem aqui as nossas festas? Como é que vem aqui as festas de jogueira? Eu não sei É um dinário É um dinário Oh, espetáculo A senhora de que zona do Brasil? Qual é a zona do Brasil que é? São Paulo São Paulo Uma cidade grande, ah? Sim, sim E diga uma coisa, há quantos anos está no Canadá? 30 anos E ir para o Brasil é a maior opção, não é? Ainda não fui lá ainda Sim A verdade eu fui uma vez E já fui lá A gente tem muitas pessoas que não chegam do Brasil Sim, sim A senhora quer mandar um beijinho para eles e tal? Um beijo muito grande para eles E que a Nossa Senhora aparecita Os ajuntos vão de todos lá no Brasil Ok, obrigado pela mensagem Obrigado pela entrevista O que estão a fazer aqui? Diga lá gente Oh, senhor O senhor de São José São Luco Pico, que é de Pico, não é? O senhor de São José O que é que está aqui a fazer então? Estou a fazer agora na Batata de Bacalha Diga-nos qual é a mente aqui na planta de Ninguém O que é a comida de hoje? É a fazer Bacalha, o celular e a de São José Sim E a de São José Sim, senhor Quer mandar um abraço lá para os nossos Açores ou não? Quer um abraço para eles todos a visitar e o Pico Sim, senhor Vou ter uma salva para o trabalho, ok? Obrigado Tchau 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 eu falo com eles e disse a eu. É bom, para a minha prima Fátima, para as minhas primas todas lá, Natália, Lucélia e mais família que eu tenho para lá. Um abraço e beijos para eles todos. Com muita paz. Sim, senhor. Olha, eu da minha parte, eu também já fui morador com o Espírito Santo, em Santa Helena. Em Santa Helena, já. Eu desejo a maior das sortes, sabe que o senhor tem muito sucesso e a gente está aqui para lhe ajudar naquele que eu precise, ok? Pode marcar o nosso nome, para o Espírito Santo, a gente está Número 1. Ok. Não há problema. E agora a gente vai começar a dar a volta às mesas aqui da festa da Primeira Irmandade de Missa Saga. Eu vou aproveitar este senhor, olha. Então o senhor aqui de pé vai falar comigo já. Só está bom ou não, quer dizer, a gente? Oh, eu não tenho nada bom. Como é que o senhor se chama? Esqueci-me de nome. É um nome bom. Esqueci-me. Fala o seu nome, tá? Diga lá para a senhora. Não me lembra. Não quer falar comigo já está? Não. Muito obrigado mesmo. Aí fala com esta senhora. É perguntas simples, é perguntas simples, é perguntas simples. A senhora diga só se a comida estava boa ou não. Ah, estava muito bom. A senhora costuma vir aqui à festa da Irmandade de Missa Saga, de todos os anos? Já há muitos anos. Há quantos anos é que a senhora costuma vir aqui? A Irmandade, mas há muitos. Dez, quinze anos. Ah, até uns dez anos que a gente vivemos aqui. Até para a deita para não nascer, para onde é? Canal das Doze. Ah, por uns dez anos, uns dez anos, já. A senhora diga uma coisa. Mostra muito tempo. Diga uma coisa, como é que a senhora se chama e de onde é que a senhora é para as pessoas saberem com o que é que a gente está a falar? Quer saber onde estou aqui? É o Sr. Libertaruda. E a senhora de São Miguel, é só? É o Sr. de São Miguel. E está por lá onde aqui? E o Ramilton. Ramilton. E o Ramilton. Sim, senhora, ok. Muito obrigado para a senhora vir apagar o Espírito Santo, ok? Nada. Obrigado. A gente vai continuar, estou aqui a voltar às mesas e estou aqui agora a falar com o senhor, que não é que é falar comigo. Como é que o senhor se chama? Diga-me o seu nome. Nelson. Professor Nelson, de onde é que o senhor é e há quanto tempo vem aqui à festa da Irmandade de Missa? Ah, o meu sogro faz parte da comissão, só eu costumo a vir muita vez. Sim, senhora. Sim. Quer mandar um abraço lá para os Açores? Sim, um abraço para todos os Açores. Ok, muito obrigado, senhor. Não é questionado. Olha, a gente vai continuando por aqui e eu vou escolher uma pessoa desta mesa para falar comigo. Este senhor que está aqui, ó, estou a ver que ele está, ou quer falar comigo. Vejo os olhos dele que eu quero falar comigo. Como é? O que é que você quer falar? Eu quero saber o seu nome e onde é que o senhor é. Ah, primeiro nome é Antônio. O segundo é Sousa. O senhor Sousa, Antônio Sousa. Pronto, senhor. E de onde é que o senhor é lá de São Miguel? Da fazenda da terra do Norte. É, é. Não, então é de uma terra boa. É da melhor da terra do Conselho, é a menor d'água? Sim, senhor. Se eu digo uma coisa, costumo a vir aqui à festa da Irmandade de Missaça. Já para aí há uns 20 anos. 20 anos. Espetáculo. Garantei. Sempre na mesma mesa que está aqui. Sempre na mesma mesa. Na mesma mesa. Só digo uma coisa. O que é para ser o Espírito Santo? Ah, está muito a ver. O Espírito Santo está muito a ver. E na nossa família tem muito que se diga. Sim, senhor. Já lhe ajudou bastante? Muito, muito, muito. Nosso humano está lá em casa. A casa está cheia. A casa não. Sim, senhor. Quer mandar um abraço lá para o São Miguel? Tem muita gente de São Miguel que segue a gente. Muita. Muita já. É, tá. Sim, senhor. Vou falar com a Andréa Santos e sou a Presidenta do Império do Pico de Cambridge e a gente são muitos amigos aqui com o Império do Missaça. E a gente vieram à Festa das Castanhas a apoiar também outras organizações também. Diga-me uma coisa. Há quanto tempo é que vem aqui esta festa? Eu já venho aqui já há 10 anos. Eu sou a Presidenta do Império do Pico e já venho aqui já há 10 anos. Mas a gente são já amigos já há muitos anos. Antes de eu, o nosso Império é muito amigos com o Império do Missaçaça também. Diga-me uma coisa. A comida estava boa ou não? Oh, estava espetáculo. Estava sabrosa, sabrosa. Estava muito boa. Eles fizeram um belo trabalho. Manda aqui uma mensagem para o senhor Dinardo aqui. Oh, o senhor Dinardo é um bom amigo nosso. E um grande abraço aqui do Império do Pico à nossa organização e amigos. Ok. Muito obrigada, senhora. E continuação de uma boa noite, ok? Boa noite. Obrigada. Nesta mesa a gente vai escolher este senhor que está aqui, oh. Ele diz que quer falar. Eu estava a ver que eu queria falar comigo, oh. Olha os olhos dele, oh. Não conhece? O senhor não me conhece a mim? Como é que o senhor não me conhece? Eu não sei. Eu não penso bem. Não penso. Eu não penso hoje em dia. Eu já não penso, já. Só o mesmo não penso. Onde é que tu achas que o conheces? Ele conhece-me de muitos lados. Ah, o que é isto? Ah, tu não me pensaste uma verdadeira, senhora. A senhora, a sua senhora não estava onde a gente estava naquele dia. Lembra-se ou não? Não pensaste. É mentira, eu estou a ver que eu sigo, estou a ver que eu sigo. Não, eu não penso que era um filho. Ah, o que é que ele gosta de mexer, sabe? Não, é só o segredo entre mim e ele. Eu não penso, não. Por isso é que ele estava... Eu não penso, não. 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 Eu penso, não penso, não penso. São martinhas, batalhas porcas, danças... Não é mais ou menos. Estão fazendo muitas vezes. Já um bocadinho de anos. Só digo uma coisa, a comida estava boa ou não? É pá, está super boa. Que é boa? Muito boa. Está uma maravilha, pá. Manda uma mensagem aqui para o Sr. Dinarte então aqui. Olha, tudo de bom, isto é uma maravilha, isto é outro para todos que é preciso. É só. Ok, muito obrigado, ok? Porque não só de boa noite. Antigamente, antigamente a gente costumava namorar à janela. Eu agora vou namorar aqui com o senhor para a janela. Sim, diga lá. O senhor diga uma coisa, qual é o seu nome e de onde é que o senhor é? O senhor é de Nigo Estouza e o senhor é do nordeste, São Miguel. Só de milho de cheiro. Diga uma coisa, há quanto tempo é que o senhor veio aqui às festas desta Irmandade? Já há uns anos bons, já há uns 15 a 20 anos. Dê aqui, manda aqui uma mensagem agora aqui para o Sr. Dinarte, em relação à festa e à comunidade, como é que isto está? Está bom, Dinarte, que ele tenha muitos anos de saúde para continuar com a festa para a frente. Que alguém venha a pegar nisto que o dele já não puder, não é? Então é que ele tem feito um grande trabalho e a gente vem aqui, é um entretenimento. É um conjunto familiar para a gente todos, não é? Uma amizade boa, é assim. Uma mensagem lá para os nossos Açores, para São Miguel. Olha, eu dei a São Miguel e do Estreira. Eu sou o casal da Estreira já há uns anos bons. Gosto mais da Estreira que seja de São Miguel. Que sou a senha, sou a senha. O senhor teve a sorte de uma mulher da Estreira escolher? Ok, acredita-me. Estive lá agora na Estreira há um mês, há pouco tempo. Vim em 1 de setembro. Adoro ter a Estreira, estive lá com o Junelinho. Adoro a turma da Estreira. É um pouco do que São Miguel, estou a ser verdadeiro. Adoro ir para a Estreira e até estive a comprar lá em uma casa, parece-me. Então o senhor é um São Miguel traçado? Ah, como é que dizer? Ué pá, é isso aí. O senhor vai ser um com risco de rabo torto? Pode ser assim mesmo. O senhor, diga-me uma coisa. A gente estava aqui a falar, o senhor ainda namorou à Janela ou não? Ainda apanhou um pouco chito. Lá em São Miguel, apanhou um pouco chito. Também já tem 56 anos, não é? Apanhou um pouco chito, já cresceu de segunda vez e tal. Mas já cresci duas vezes na Estreira, é a segunda vez na Estreira. Oh, já? Estou a sofrer o gosto das mesas da Estreira. Oh, não é alto. Ok, olha. Por exemplo, para o Hernandes 12, vocês fazem sempre um bom trabalho. Tanto lá como aqui, vocês sempre trabalham assim. E é isso aí, a média tem que se obliver com vocês. A gente está aqui para a alegria e para representar e para mostrar ao nosso povo. Um bom trabalho na nossa comunidade e é bom porque tudo a mim fala um pouco do que sente e do que gosta. É isso que interessa, não é? Exatamente. Vocês têm que dar a voz ao povo. Este curso é para vocês, os que se divirtam e que fazem sempre isto. É metade para vocês, metade para a gente. Sim, vocês estão fazendo um bom trabalho. Ok, eu agradeço as suas palavras. Um abraço, força. Obrigado. Estão na Cavalhada. Não, não. Este... Este é na Cavalhada. Este senhor quer falar com o meu? Não, este senhor... Isto é para passar o Rotatokia? Não, isto é para um canal do Youtube. Do Youtube? O senhor sabe o que é o Youtube? Eu não sei. Não sei. Não sei. O que é isso? O senhor não sabe o que é o Youtube? Ah, isso é um tal. Eu falei ali em Portugal. Eu falei ali em Portugal. O senhor como é que se chama? Diga a gente. O senhor Raposo. O senhor Raposo. E qual é a sua freguesia? Acha de ir no Nordeste. Diga-me os nomes da sua família lá para as pessoas chamerem a quem é que estão a falar. Os apelidos. Qual os apelidos? É... João Raposo. João Raposo. É todos os apelidos. É... O senhor ainda tem família lá em São Miguel ou não? Tem. Está lá... 5 irmãos. 5 irmãos. O Germão e tudo. O Raposo. O Timer, o Chaim e o Germão. Tudo rapazes? E tem aqui 3 raparigas aqui no Canadá. São 100 rapazes e 3 raparigas. O senhor diga uma coisa. Como é que estava a comida? Como é que está a correr a festa? Isto é uma maravilha. De onde que isto dá? Dá para levar. Manda uma mensagem aqui agora para o senhor Dinarte. Eu sei que ele vai ver isto. Dinarte, thank you very much. A comida estava very nice. Thank you very much. That's it. Ok. Muito obrigado ao senhor. Ok. Até à próxima. Ele já é uma cara habitual aqui do Canal das Doces. O senhor diga uma coisa. Como é que o senhor está hoje? Está bom. Está bem disposto. Diga agora aqui a gente. Como é que estava a comida? Como é que está a ser a festa? Oh, a comida estava boa. Manda uma mensagem aqui para o senhor Dinarte agora aqui. Oh, o senhor Dinarte para ele está a continuar só essa festa que ele faz isso bem agradável. Está a sala cheia. O bagalhar é a coisa que está a ponto de ter que o bagalhar. Não, até brincar. Estou a servir bem. Não, não, não. Tinha a comida que eu te quero. Isso então... Ou agora desta vez eu não o deixo mentir. Ah, é preciso mesmo ir para a televisão que eu já há dias não vejo. Não, não. Não, não. É a minha mãe. Eu não sei porque o senhor não está sempre na televisão. Não tem na televisão porque a minha mãe me manda a trabalhar. Olha, eu vou lá na região em maneira de que o senhor está sempre na televisão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não, não, não. Eu vou lhe dizer assim. É muito fácil. Só faz assim. Só faz o telefone. Só querendo o telefone, não é? Está a ver esta rodinha aqui? Não, mas eu não percebo nada de tudo. Oh! Olha o seu netosão, oh! Olha que espetáculo, oh! Olha que espetáculo, oh! Tudo ruim! Eu sou bem todo telefone e está a ver tudo aqui. Eu não me entendo bem por isso. Eu não percebo mentirido. Muito obrigado consigo. Sim. Oh, amigo. Diga-me uma coisa. Há quantos anos é que vem aqui à festa da Irmandade? Oh! Já venho aqui. Acho que eu tenho de guardar. Já estou aqui há trinta e talão. Vem todos os anos aqui à festa. Estou aqui só há doze anos. Doze anos. Doze anos? Doze anos. Já viu? E já fala inglês, e tu? Já fala? Só que fala que diga I love you em inglês. Eu sei dizer mais do que isso ainda. How are you? Está bom. Olha, meu amigo, um abraço e a coordenação de uma boa festa, ok? E até à próxima. A próxima vez e fala outra vez. Bom trabalho para você também. Ok, obrigado. O senhor está a fazer um trabalho melhor com o francês que aquele francês que... Ele está aqui, oh! Não, mas é possível. É este, é? Ele não faz o trabalho muito perfeito. Então, eles... Ou já sabem, eu estou a brigar com todos. A gente, a gente temos um homem que está a afirmar no OCOVID, não afirma nada bom. Deus está lá no seu trabalho. Está ali o senhor. Eu não gosto mais do seu canal. Não tem problema. A gente ainda está... Olha... O senhor faz um trabalho perfeito. A gente ainda está aqui para competir com ninguém. A gente só está para mostrar ao povo, ao povo de lá, ao povo daqui e ao povo de lá. Mas ele não percebe disso. Ele tem que largar essa profissão da mão para fora. Olha... Ou vai para cameraman. Vai para cameraman. Ele deixa andar quem sabe. Quem não sabe parte. É isso lá. Toda a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Já viu? O senhor diz que... O senhor não gosta dele e tem outras mil pessoas que gostam. Veja lá. Mas aqui não me conta um desafio. Olha, conta a desgarrada. Olha... Olha... Ele quer afirmar. Ele quer que eu tenho tudo a lugar. Mas nada. É só eu. É só sei uma coisa. Sabe porquê que não é que a tua desgarrada vazou agora aqui? É. Eu só sei. Até não que se sei. 23. E qual é o nome do senhor? Mário. Sou Mário. Diga uma coisa. Já veio aqui a esta festa muitas vezes? Ou isto é a primeira vez que é aqui? Já esqueci a compra. Muitas vezes. Muitas vezes. O senhor diga-me de onde é que o senhor é? E qual é as suas famílias lá para as pessoas saberem o que é que isso está colado? Eu sou da São Miguel. Da fazenda do Nordeste. E sou da família dos Amaralhos. Dos Amaralhos. O que é que o senhor achou da comida hoje aqui e da festa aqui até agora? Espetacular. Ela é muito boa. Manda uma mensagem ao senhor Dinarte então. Para o homem ficar com o treino aqui. Continua. Está bom. Tudo bem. Continua a fazer o que está bom. Ok. Sim senhor. Muito obrigado e boa noite. Eu vou agarrar aqui mais um. Vou agarrar mais uma pessoa aqui. Uma pessoa aqui que eu conheço. Que é uma máquina aqui. Só diga então com quem é que estou aqui a falar. Diga o seu nome e de onde é que o seu é. Aqui para a nossa Ilha Terceira. Para os nossos Açores. Eu sou o João Rocha. Eu sou. Nasci nas Lages. Minha mãe das Quatro Ribeiras e meu pai da Ribeirinha. A sua mãe é um espetáculo. O senhor tem que morrer. 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 aos dois anos. Vamos para o Carnaval, para a Páscoa, vai para a Matança. Eu já me venderei o bilhete. Eu ainda não paguei mas já estou comprometido. É bom pai. O senhor tem que morrer. O senhor tem que morrer. Tem que morrer. Uma parte das Quatro Ribeiras. Eu sei mas o senhor tem que morrer. Mas o senhor tem uma parte das Quatro Ribeiras é um homem sério. O senhor diga uma coisa. O homem que é das Laxas sempre sério. Então obrigado e o senhor. Mas eu estive nas Quatro Ribeiras. Onde é na escola foi nas Quatro Ribeiras. Eu sei. Eu sei disso tudo. Ou se eu digo uma coisa, quer me mandar uma mensagem aqui para o Sr. Dinarte? Eu estive a falar agora, há pouco tempo falei com a filha dele, é o homem que é o espetáculo, que a gente nunca pode dizer que não, eu estava a dizer mesmo à filha dele, a gente não pode dizer que não, porque ele é tanto boa pessoa, ele só pergunta e a gente diz sim, pronto, aceita. Exatamente, e o trabalho que ele faz aqui pode nascer, mas às 50 ninguém vai fazer igual. Não, ninguém vai fazer igual, e ele merece esse apoio da comunidade portuguesa, tem poucos que merecem como ele, ele só tem um problema, ele não é da terceira. É, isso é um problema grande. Porque a terceira ainda era melhor. Ah, mas se fosse da terceira, isso não cabia às pessoas aí nessa casa aí. Sim senhor, olha, quer me mandar um abraço atual para a nossa terceira, para os nossos outros? Olha, um abraço e um beijo para a minha família toda, para os meus amigos, e a gosto a gente se vê outra vez. Sim senhor, ok, muito obrigado e a importação do Boa Noite. Obrigado. Obrigado. Olá, boa noite mais uma vez, espero que estejam a ter uma boa noite, e espero também que gostaram do jantar, mais uma vez a gostar de uma salva de palmas para todos os voluntários que trabalharam esta noite para o jantar, foi servido. e agora a gente vamos dar a, vamos, eu vou passar o, a minha, que se passou a passar de portugia, do ano novo, veio para o ano novo, vamos agora o novo, mordo, para 2024, 25. Microfone. Microfone. A minha e minha esposa Maria José Martins, para os mordomos novos de 2024, 2025. E agora a gente vai começar a ter uma boa noite. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Aqui com o Sônia de Narte, que é... Eu vou explicar a vocês quem é qual é, ele é o presidente da Irmandade, não é assim? É o presidente do PCAM, Primeira Irmandade Mississauga, vindo em 1970 e Deus, que ainda estava aí, graças a Deus. Graças a Deus. Viva e bem viva que a gente tem uma sala… Graças a Deus, com 500 e tal pessoas. Um espetáculo. Tomamos a mais de 550, 540, sempre forte o órgão, mas sempre forte o órgão. Exatamente. Diga-me uma coisa, para as pessoas saberem, que tem muita gente que não sabe, há quantos anos é que eu estou a andar nessas condanças? Vim para aqui em 74, 75 assinei-me para irmão, 76 fui para ajudar e já estou há 21 anos em presidente, todos os anos vamos em eleições, foi mais um ano, mais um ano, mas agora está que está gostando, está gostando Roberto, está gostando, a idade já não está ajudando muito, mas ainda vai. Vai, vai, vai e uma coisa que pedi aqui a todas as pessoas que falei foi para deixarem uma mensagem para o Sedeonarte e o Sedeonarte vai ver a força que essas pessoas lhe vão dar. Eu acredito nisso, tudo quanto está aqui, Fio, é que define as pessoas todas, não tem que nenhuma pessoa que não viesse para aqui que nem tivesse definado, se cá o cabeça da mas, não, tudo quanto está aqui dentro, conhece-se tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E tem pessoas aqui, tinha pessoas aqui que já vêm aqui há 15 anos, há 20 anos. Sempre na mesma mesa. O senhor lá atrás, naquela mesa lá de cima, ele disse-me, ele é da sua freguesia? Yes, yes, e se vais direto para o teu mas, ele já sabe ias, já sabe ias mas. Ou já não se quer precisar dizer nada. Não, 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 mandei tudo para dentro, não se responde, ui, me dou lá lá em 100, vai ver, tudo para aqui, tudo para dentro, não tem problema nenhum. Exatamente, são espetáculos dessa maneira. Obrigado, até Deus, obrigado, muito obrigado. Não é fácil, estamos para se fazer. Exatamente. Para se fazer. Diga uma coisa, hoje foi a passagem de mordomo, não fez sair? É, a passagem de mordomo, só martenho a passagem de mordomo. E há nenhum mordomo, que todo não está muito a sair, mas tinha a permessa, perder aquela para mim, a gente, é só. Mas já estive a falar com ele, está cheio de vontade, e a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar, e já disse-lhe, quando a gente puder ajudar, vamos ajudar, rapaz, vamos ajudar, isso é assim, vai acontecer aí, olha para poder acontecer com o arco-rindo de novo. Qualquer uma pessoa. Ninguém se gauve, ninguém se gauve. Exatamente, e a suspensão, a suspensão está a cabo de nos cobrir, ok? Já compreendeste, sempre tivemos fã nisto de suspensão, a nossa freguesia era pobre, fazenda de nordeste, esta era a única festa que a gente, toda a gente, tinha. Oh, musica, era a fim de mente. Exatamente, é que uma louça de cheira, o suporte de santo para a gente, é tudo. É tudo, é tudo, porque a gente tem uma freguesia pequena e pobre, no fim do norte da ilha, de São Miguel, não sei o que, mas sempre tivemos fã nisto, rapaz. Mas estou a dizer uma coisa, o senhor já tem uma filha que também já começaram a se andar, certo? Ah, 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 ela vai ajudar porque eu estou aqui, ela vai ajudar porque eu estou aqui, e ela vai fazer, ajuda mais na papelada. Com a trança, hoje em dia a papelada é muito forte. Oh, musica horda, o resto é fosso de cabeça, não tem problema, por enquanto. E ela vai ajudando na papelada, tirar permites. E ela não fica aqui um convite para ela continuar o trabalho do pai ou não? Já fica, já tenho dito a ela, ela diz, oh, não sei, não sei, mas está convidada para ficar. Claro, o senhor já andaste sempre por trás, mas acho que é... Queria uma vez para o Presidente e ajudou, e ela também, não sabe? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, mas não está fácil para vir para o Presidente. Isso é muito trabalho e nem toda a gente quer se envolver nessas coisas. É, é que é o problema, é só que é um grande problema. Exatamente. Pessoal novo, a gente tem aqui argãs, mas não é assim, muito, 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 mas temos argãs, graças a Deus. E depois, a questão de olhar desde, o conhecimento aqui é muito importante, porque o senhor encheu essa casa, a tornar para uma, para a outra. É, tudo, 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 não está de verdade, não é de nenhum. É, armas que se falharia por fora, mas lá estão ali no cofre, vê? Duas semanas estava tudo cheio. Graças a Deus. Duas semanas estava tudo cheio. Graças a Deus. E está ali pessoas ainda à espera, mas argãs falharam, não é velho de minha não há nomes, mas a mim falhou, olha, ok? Isso é, para quem falhou, o que pode fazer é pagar o bilhete e dar o dinheiro ao seu Espírito Santo, porque isto, o gasto estava feito da mesma maneira, e fica aqui a mensagem que eles estavam a contar com isso, só, a gente não vai não me há nomes, mas quem falhou, que vem aqui e que dê a sua cara e que dê o dinheiro da mesa. Agora é assim, pessoas, não sei como é que elas vão me levar à milhão na igreja, eu não me vou que mora longe, não vou dizer o nome dela e que tu sabes que era. Não vale a pena. Não vale a pena. E eu também não vou me levar na igreja, com seis pessoas, e não dá nem de valer comigo, queria mais ou menos, ou seja, ninguém lhe volta. Não se sabe se acontecer alguma coisa à família. Exatamente, também não sei. A gente não pode estar. Não pode governar, não se pode governar, não se pode governar. Exatamente. Não se pode governar. Sra. Leonardo, quantas pessoas é que esteve aqui, acho, lá hoje, aqui em Santa Fe? Aqui estão hoje 35, 35 pessoas, mas não é tudo a comissão. Não, isso é, exatamente. Não é tudo a comissão. Está aqui pessoas que são amigas, são amigas. Estão aí, aquelas pessoas que são amigas, aquelas cozinheiras que são amigas. Não, não é tudo a comissão. Estes senhores que estão aqui, estão montando na igreja de Oqueville? Noqueville, yes, yes. Somos amigos há muitos anos. Exatamente. Estou com eles para os virem cá, ajudar. Estou com os me recordar. Yes. Quer mandar uma mensagem, então, para esse pessoal todo que esteve aqui a ajudar? Eu queria agradecer a eles todos, de coração, que sem eles não há o PCIM, não há a Primeira Irmandade, nem há Presidente, nem há nada. Não há nada. São eles a que podem ajudar. Exatamente. Os anos que trabalham aqui sempre duro, 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 duro. Eu trabalho com a cabeça e eles trabalham com o resto. Para as pessoas que estão aqui, manda aqui uma mensagem para as pessoas que estão aqui hoje aqui a encher esta sala. Muito obrigado a todos e espero que eles continuem a vir. Estamos a Matança do Porto no dia 8 de Fevereiro. Já estás convidado. Obrigado. Já uma... A palavra de mesas te correm vendidas, ok? Mas ainda não está tudo cheio. Vamos até aqui até lá, se você não assiste. Vá, se chega. Se des quiseres. A banda, quem é que chegou a essa banda? Tu é, tu é. Já sou a mim com aquele rapaz há muito tempo. Já há quarta vez ou a quinta que resgunte com a Pajante. Já, eles dão um bom espetáculo. Com a banda, yes. Agora, no dia 8 de Fevereiro, Matança do Porto no Sirveira, e para o ano que vem, no dia 8 de Novembro, estamos a Unitatis. Unitatis. Unitatis, é. Unitatis, é. Também é boa já. Diga uma coisa, para os senadores, quem é as pessoas, assim, os nomes que eu sou, queira falar aqui, queira dizer o nome deles? Assim, alguns, se dizer, alguns, os maiores, ou... Aqui, o Tava, Tava Fultz, no Vita Becurei, que é grande de pessoas, ok? É, o Massad Wines. Sou Massad. É. Medeiros com Estraxa. É. O Mordão. Eu vou meter, roganeiro, eu vou meter os nomes deles, mas fica aqui um... É a sua pessoa. Que deram mais e que... Obrigado, obrigado a todos. Não o que dá mais, nem o que dá menos. Tudo conta. Sim, mas... Tudo conta. Tem que meter os macacos nos seus galhos, não é? Ok, já. Quem dá 100, não é que tenha mais valor para os seus perdoçórios. Não, não, não. Mas para a festa ajuda maior. Ajuda maior. Para esta festa. É isso que eu estou a tentar dizer. Não estou aqui a trevo. Estamos a um rapaz no pico, o José Serpa. Paulo Serpa, desculpe-me. O Paulo Serpa. Esse rapaz da Mães, lá de Feneu, queria fazer a sua oferta quando vier para cá. Oh, uau. Oh, yeah. Respeitável. Senhor Senhor, Alça de Narte, muitos parabéns para a festa. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado para o nome das duas. Não, obrigado a todos por convite. Muito obrigado. A gente tem o que está a fazer aqui, é só mostrar o vosso trabalho. A comida estava muito boa. Obrigado. Já estás convidado para o dia de fevereiro. E depois as danças. As danças, exatamente. É que gostas das danças. Exatamente. Sabes, bem, costumas sempre a sair. Exatamente, exatamente. Senhor Senhor. E eu tenho essas danças, é, com amor a vocês, porque eu vou dizer a verdade. Para o lucro, não é, não é? E os dois, é para todos os tirados. Mas, eu tenho que ir, porque está aqui, está aqui as canadarias, está aqui o pessoal das danças. E não, tenho que ir. Exatamente, claro. Não é fácil. Não é fácil. É, estou a dizer que não é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Já compreenderam. Ok, Senhor Donário. E muito obrigado a vocês. Obrigado a eu pelo convite e a gente está aqui para ajudar naquilo que a gente pode. Ok, muito obrigado. E a Soraya, que é minha esposa, também muito obrigado. Ok? Ok, até Fevereiro. Até Fevereiro de Anjo, não é, não precisa até mandar mensagem nem nada. Não, não precisa mandar, está a frente. Ok? Ok, obrigado. Ok, obrigado. Ok. A CIDADE NO BRASIL